Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo no canal. Gente, agora são 8h20 da manhã. Acordei cedo hoje pra lavar roupa. Quando eu acordei, que eu olhei pro tempo, tava tudo fechado, tudo nublado. Falei, não vou lavar roupa, vou lavar e ficar depois no varal molhando, né? De boa. Não lavei, né? Aí agora já são 8h20 da manhã, né? Aí, agora o céu saiu e saiu todo aquele tempo fechado. Vocês acreditam? Então, eu tomei assim, lavo ou não lavo? Porque eu gosto de lavar roupa cedo, pra ditar, tá tudo sequinha. Vou ver como vai ser aqui e vou compartilhando tudinho com vocês aí do meu dia. A Ravinha já tá acordada, tá? Acorda cedo junto comigo também. E vamos ver o que vai acontecendo. Se eu colocar roupa pra lavar, eu mostro pra vocês. Tem uma lucinha pra guardar, tem minha casinha pra arrumar e eu vou compartilhar tudinho com vocês, tá bom? Então, eu espero muito que vocês gostem. Não esqueçam de clicar no gostei, gente. Isso é muito importante pra mim. E assim que você entrar no meu vídeo, já deixa o like, por favor. Já deixa o likezinho. Confere aí abaixo que você já deixou. Se não deixou, já deixa o like, porque isso é muito importante. Isso me ajuda muito. Se inscreva no canal se for inscrito também. Ative o sininho de notificação e me siga no Instagram, que fica aparecendo sempre aqui na telinha pra vocês, tá bom? Então, acho que eu falei tudo. É isso. Então, chega de falar e vamos aí pra mais um vídeo comigo. Então, gente, tá tudo meio bagunçado, ó. Tenho que arrumar aqui a cama. Esse forro de cama já era pra eu ter trocado, mas eu tô tapeando, enrolando com ele aqui, porque eu queria trocar ele no dia da faxinha, né? Que eu vou fazer outra faxinha na semana. Eu tô tentando fazer faxinha de 8 em 8 ou se não de... É, como é que fala? Pelo menos não sei. É, de 8 em 8. Acho que... Não sei. De 8 em 8 é quando você faz num dia, por exemplo, fecha segunda, fazer no outro dia segundo. Na outra semana segunda também. Então, isso dá de 8 em 8. Mas, pelo menos assim, de 8 em 8 ou se não, tipo uma faxinha por semana. Acho que vocês entenderam. Mas, eu tô tentando. Aí, por isso que eu tô enrolando pra tirar ele só no dia da faxinha. Então, vamos ver como vai ser. Aí, eu vou enrolar, 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 enrolar. No dia da faxinha eu tiro e coloco. Aí, na próxima faxinha da outra semana eu troco, entendeu? Eu quero regular certinho. Pra mim não ficar trocando forro de cama à toa. Então, eu vou enrolar com ele mesmo. Depois eu... No dia da faxinha eu mudo ele. Vou limpar meu fogão. Não tá tão sujo. Vou tirar essas panadas de cima. Vou limpar o balcão. Vou guardar esse monte de louço que eu lavei. Ontem à noite eu lavei. A porta vai bater. Ontem à noite eu lavei muita louça. Porque eu já lavei muita louça ontem. No pensamento de hoje, lavar a roupa. Porém, o tempo me trollou hoje. Tenho que organizar aqui no sofá, dar uma toalha de banho aqui. Então, enfim, gente. Tem muita coisinha pra eu fazer hoje. Vou limpar aqui o chão. Vou dar uma organizadinha boa na casa. Eu sei que vocês amam o vídeo de organização, de limpeza. Então, por isso que eu decidi gravar pra vocês, tá bom? Mas, é isso, meus amores. Vou ver se eu lavo roupa também. Aí, eu mostro pra vocês. Mas, o que eu deveria fazer hoje era focar nas roupinhas de Rave, que tá tudo suja. Mas, vamos ver o que vai acontecendo por aqui, tá bom? Então, é isso. Acho que eu vou começar a guardar essa louça. Limpando esse balcão. Limpando aqui o fogão. Vamos ver. Eu vou aproveitar enquanto o pai tá com a Ravela. Então, bora comigo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, mamãe. Coisa linda. Coisa mais linda. Dengoso. Olha o dengo. Olha o dengo, Dito. Olha o dengo. Deixa a mamãe ajeitar. Ai, menino. Vou dar mamar pra ele e daqui a pouco eu volto pra arrumar a cama. Eu ia vir arrumar o quarto, aí o pai chegou com ele, mas eu vou ajeitar ele aqui. Depois eu volto, tá bom? Então, bora mamãe, mamãe, um pouquinho. Mããe. Mãe. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto